Ela morre na liceia, oh, marinha, marinha, ela vai lá Ela morre na liceia, oh, marinha, oh, marinha Toda tristeza que vem na marinha Nasceu de uns olhos morenos molhados Não sei se é acontecer ou se é acontecer Pela luz da candelinha, eu não sei se cortar Um dia a morena enveitada de rosas e mentes Abriu seu sorriso e morreu, se pediu pra naçar A noite em pessoas, pelas portadas práticas Em sua vozinha maravilhosa, ela é um corpo de si Em paz!